Olha que legal galera, mais uma vez o meu celular gravou sem áudio, não sei mais o que eu faço, na realidade minha câmera está arrumando, mas foi um vídeo de introdução, recebi hoje em casa um youtuber que está treinando, fiquei muito feliz dele estar com a gente, está treinando, e ele tem um caso em comum, pega a visão, essa menina que está do lado dele aí, não sabemos o que é, se é ex, se é amiga, se é atual, mas o legal é que ele tem um youtube, aqui eu perguntei para ele o que ele estava gostando da visão, se ele curtiu, se ele estava curtindo, e o que você achou da mansão pai, já que está sem áudio, fala aí agora né? Mano, é totalmente diferente dos vídeos, a vibe da casa sabe, está todo mundo reunido, é outro mundo, é outro mundo. E essa menina aí, o que ela é sua, nem você sabe explicar né? Eu posso dizer, por mim? Nossa, pode, foi ruim pai. Eu diria que eu sou atuês. Atuês? Atuês. Atuês, cara, e o que seria um atuês mano? Nem eu sei explicar. Então também, é tipo você, que eu sou ex, né? Não, mas o meu é diferente, o meu sei lá o que que é, não consigo explicar. E também, eu também não consigo explicar. Caralho velho, então, mas é isso aí, pega a visão da vista, eu não queria, não vou perder esse vídeo galera, então a gente está gravando o áudio agora por cima, se alguém souber, você não sabe o que acontece com o problema desse celular né? O iPhone 11 cara, mas pega a visão do sol, do sol da visão mano, eu fiquei impressionado, nunca na minha vida tinha visto isso. Então, agradeço também pelo convite, espero que a galera curta o vídeo aí. Ah, vai curtir mesmo com esse errinho aí de celular, eu não vou perder o vídeo. E você já tinha visto uma mansão dentro da quebrada? Com esse sol, olha lá o sol tá... Ah, mano, primeira vez, hein velho, primeira vez, eu fiquei surpreso, Carol, inclusive, falou, nossa, eu nunca tinha visto uma parada assim né? E acho que eu nunca teria a oportunidade de ter visto se não fosse isso. Porra, fico feliz aí, quer dizer que sou youtuber de 5 milhões né velho, é muita coisa né? 5 milhões, mano. Quantos anos de youtube? Vou fazer uns, 8? Vou fazer 9. Quase, quase 9 anos mano. Caraca. Só que o meu conteúdo dele é diferenciado né, pra quem me conhece sabe que eu sou tipo caçador de espíritos, caçador de fantasmas sabe? Porra, mano, então seu conteúdo é isso. Galera, o primeiro link aí da descrição é o canal do Clone, eu vou deixar o Instagram dele também. E ele tá introduzindo uma musculação na... Não digo nem no conteúdo dele, mas na vida dele, que é o principal né? Eu fico muito feliz aí quando uma pessoa com uma certa relevância na internet acaba treinando e levando a musculação pra mais e mais pessoas né? Só fiquei chateado porque realmente a gente tinha gravado algo na íntegra aí pra vocês né? Falando, a questão agora era o que que essa menina era né? Pô, a ruiva aí, estilo Game of Thrones né? Gatona né mano? Olha lá, tipo Game of Thrones velho. Gatona, mas... Cabelo nórdico né? E a gente não sabe o que que ela é. Eu vou utilizar como título de ex aí, a ex do clã do Brotô na Mansão. Mas rolou um treino galera, gravamos pro canal da Mansão Maromba também. Então se você não é inscrito no canal da Mansão, tá no link na descrição. Vou comer agora. Acompanha que vai ter mais vídeos aí. Tamo junto. Perdemos essa visão top aí mano. Deixa aquele like, deixa aquele comentário. E se você souber alguma solução aí, porque que o iPhone não grava. Tô gravando do MacMilk aqui por cima. Deixa a sua opinião aí. Tamo junto. E aí, gostou da estrutura? Conheceu a mansão? Mano, você tem uma parada... Da hora hein mano. Vamos tomar um pré-treino ali? Eu não vou ficar loucão, que nem você fica. Não, tranquilo. Tamo tranquilo. Galera, ó. Eu peguei uma geladeira só pra receber uns meus amigos. Ó, aguinha gelada. Então tipo, eu tenho todo um ritual. Aguinha gelada. Ritual? É um ritual, cara. Ritualzinho? Ritual, é. Então tipo, já tem o pós-treino, que é as marmitas. A água gelada. As coqueteleiras. Ó, pós-treino, durante o treino. E o maligno mano, ó. Isso aqui te lembrava? Já gostei, mano. Papai, 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 pô. Demandante. Você sabe como usa esse pré-treino, segura? Ele é sublingual, tá? Você pega e põe debaixo da língua. Cuidado, cuidado comigo hein mano. Não, relaxa. Põe debaixo da língua e se espera dissolver. Só, é só? E segura. Caiu? Nem caiu, tá? Ó, uma batidinha no... Cara, você tá... Ah, segura. Beleza. Já usou o hemispirito já mano. Mais gata? Mas qual que é a pílula aqui não? Ah mano, aumenta o seu... Seus receptores beta da energia. Fica mais... Mande aquela sensação de... Primeira vez mano, é ruim viu mano. É ruim pra caralho isso aí. Mas esse que eu vou te dar aqui agora é mais tranquilo. É a primeira vez que eu tô tomando as paralho, tá ligado mano? Paralho, dá uma menor né. Então galera, vai rolar um treino de bíceps aqui, tríceps aí. Vai rolar no canal da mansão Malomba. No meu só vou gravar algumas... Coisinhas. Saiu o vídeo também no... Vai sair vídeo no canal do Clone. Também vou deixar na descrição o canal dele. Você gosta de ser chamado como? Clone ou Henrique pai? Pode ter Clone, né? Nossa, que horrível meu nome. Tem que ter um brinde aí mano. Como que é mano? Tipo assim, ser youtuber aí de 5 milhões né. Tipo, eu tô com dois aí, dois e meio. Tipo assim, você lutou pra caralho ou foi fácil? A galera acha que vida de youtuber é fácil né. Mano, é tipo se eu te perguntasse se você lutou pra ver se... Então, mas aí a galera acha que é fácil, ó. É só gravar vídeo. Não é mano. Então, explica. Entendeu galera? Pra quem... Pra quem entende mesmo, porque tá no meu prampo, tipo... Sabe que não é só um simples vídeo. Tem tipo, tudo equilíbrio por trás, assim. Todo um planejamento por trás, assim. Então, tipo... Aí é fácil gravar vídeo. Então, por que você não vai lá e faz? Faz a parada, tá ligado mano? Por que você não vai lá e... Se é tão fácil ser youtuber, por que você não vai lá e faz? Então, tipo... Essa é sua mano. Que eu preciso gravar pra sua casa. Obrigado mano. Valeu. Vamos brindar aí? Brindar o dia de hoje, a saúde. E ao sucesso... Não só financeiro, mas... Família... Amor de... Paz, amor e treino, né? Amor né pai? Pra gente, né? Pra gente, né? Pra gente. Então é isso, galera. Já estamos gravando o canal da Mansão. Já está rolando a gravação. Se você ainda não é inscrito no canal da Mansão, está na descrição dos vídeos aí. E aí, tá curtindo? Treinando, né? Mano, como eu falei no vídeo que vai sair da casa, eu fingi que eu treinava, mano. É o ambiente. É o ambiente aí, tá todo mundo treinando. Todo mundo treinando. Até aí, você tá lá, pera, mano. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ela tá regando o treino. Com pouco quilo, ela tá regando o treino, hein, gente? Tá querendo de queimar, hein? Qual foi a última vez que você cortou o cabelo, mano? Oi? Qual foi a última vez que você cortou o cabelo? Foi ano passado, em outubro. Tá grandão, né? Tá grandão, mano. E o Beto, tá dando trabalho? Tá dando trabalho. Tá nada. Foi bonzinho ele, pô. Agora é duas câmeras na pressão, né? Não é só uma. Olha lá, mano. Tá feio ou não, hein, mano? Três, olha lá. Três, olha lá. Três, tá olhou. Olha lá. Tá falando, mano. Tá feio ou não, né, mano? Tá não, pai. Sofocar, né? Sofocar. Sofocar que o chefe sai. Cadê o Beto, hein, mano? Não sei, ele não falou comigo hoje. Você acredita? Eu não souber, eu não souber. Será que o Beto tá perguntando agora? Não sei, não. Depois de tá treinando, tá bom, fazendo um cardiozinho. Segundo do dia, tá? E aí, ano, foi lá na... Cheguei agora um pouco. Mandou a mensagem pra... Já deu papo pra ela. Fala que ela vai postar aqui. É. Ela comenta meus stories falando o que quer treinar. É? E aí? Vamos trazer ela pra cá. Já deu papo pra ela hoje lá. Pro pai e vim. Agora vamos ver, né? Ela tava lá? Deu atenção? Deu, deu atenção lá. Deu. Já gravou. O que você fez hoje? Daí fez metade daqui pra cá. Limpeza? Não, é. Daqui pra cá tá pronto. Vai fazer daqui pra cá. É, fez a cara e tudo pra ver lá. Já tá marcado pra semana que vem? Segunda-feira. Olha que legal, galera. Instagram da doutora. Chama ela pra mansão. Pra ela treinar com a gente. E ela lamenta não, Tim. Bugatuda. Bugatuda? Bugatuda lá. Deve ser a mulher. Oi, pai. Bora. Serviu perfeito pra você isso aí, né? Essa proteção serviu perfeita pra você, né? Aham. Loco, tá já. Cansou? Não. Demais ainda. Tá bonita hoje? Colocou cílios? Coloquei. É meu? Sério mesmo? Aham. É seu? Uhum. Você só passou a... Colocou hoje? Coloquei. Não, hoje. É... Cílios postiços. Não é aquele de... Aplique. Quem deram, dia. É caro? Não. Não, por que quem deram? Ah, não sei porque eu ainda não sei a lista pra onde é que tem as coisas. Não, as meninas sabem aí. Galera, quem quiser fazer cílios fixos, o que chama? Alongamento. Alongamento, chama Gabi no Insta, hein? Obrigada. Então, eu tô finalizando o vídeo pra vocês, galera. Esse programa do iPhone aí me persegue, né? Você vê que a linha do tempo do som não sai. Eu gravei uma segunda linha aqui que eu gravei do MacBook. Então, eu coloquei aqui essa opção. Eu gravei a voz aqui. Não sei o que eu faço. Na realidade, o celular não foi feito pra gravar pro canal, né? Ele tem falhas. Já perdi vários vídeos aí. Inclusive, o vídeo mais... Que seria mais foda do meu canal, que foi o Primo Rico, né? Tô tentando remarcar com ele essa entrevista já há alguns meses. E a rotina dele é corrida, né? Mas sempre que eu vou ficar... Quando o vídeo for legal, eu vou ficar vendo se saiu com áudio ou não. Se você tem alguma solução aí, deixa um comentário com a gente. E o importante é que você treinou, curtiu. Tô morto, né? Tá morto. Treinou. Vai ter treino amanhã. E vamos pra cima. Chipzinho de grilo. Chipzinho de grilo. Tamo aí com a indefinida, né? Ex, atual, ex, atual, atual. Prima, irmã, não sei. Aí eu acho que a única coisa que eu tenho que dizer é se decida. Eita, pai. Jogou a pressão, hein? Eu tenho que decidir, mano? Você tem que decidir. Jogou a pressão, pai. Tá na sua mão, pai. A responsa. Então, mano, se eu não sei... Na minha, eu não vou opinar. É essa a ideia. Mas se eu não consigo ver a minha solução, então quem sou eu, quem sou eu pra opinar no... Não digo nem relacionamento na vida de alguém. Então, galera, deixa o like. O MC Kevin tá vindo aqui, vamos treinar a perna com ele hoje. Treinar não, vamos dar aula amanhã. Treino de perna. Clone. Link do canal dele tá na descrição. Fideriza no like, fideriza no comentário. E é nóis, bora bugar. E é nóis, bora bugar.